Maiara, para divulgar o meu trabalho de consultoria, eu realmente preciso fazer um Instagram novo, do zero, profissional? Eu não posso usar o Instagram que eu já tenho, que eu já tenho mil seguidores? Eu não posso usar o meu Instagram pessoal para divulgar o meu trabalho? Você também está com essa dúvida? Está começando a usar o seu Instagram para divulgar o seu trabalho de consultoria e não sabe se está fazendo do jeito certo? Se tem que ter um profissional, pessoal, se pode misturar as coisas? Quer que o Instagram realmente funcione, mas não está sabendo fazer isso dar certo? Então primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas dicas e te explicar como você pode resolver esses seus problemas aí com o Instagram. Então vem comigo! Em primeiro lugar, sim, você precisa separar o seu Instagram pessoal do seu Instagram profissional. Eu vou te dar vários motivos aqui do porquê você tem que separar o seu trabalho da sua vida pessoal. Primeiro, o seu cliente não quer saber sobre sua vida pessoal, não quer saber que você é um cachorro, que você casou semana passada, que a sua loja de mel foi em Londres, que você se formou tal ano, que você morava no sítio e agora você mora na praia. Isso não importa para o seu cliente. Ele quer saber como o seu trabalho vai ajudar o negócio dele. Esse já é um principal motivo para você ter redes sociais separadas, tá? Segundo, o seu Instagram pessoal tem pessoas do seu convívio pessoal, amigos, colegas, família, né? Então essas pessoas são as pessoas que interagem com o seu conteúdo. Então você posta uma foto sua na praia, sua tia comenta, sua avó curte, seus tios curtem, compartilham. Então você tem uma interação dos seus amigos, família com a sua rede social. Isso é normal e é isso que acontece com todo mundo. Só que se você começar a postar conteúdos profissionais nessa rede pessoal, sua família vai continuar curtindo, interagindo, comentando e você não vai conseguir saber se o crescimento da sua rede social está ligado ao seu trabalho ou a sua vida pessoal. O fato de ter família e amigos curtindo, compartilhando e comentando no seu trabalho, no que você posta em relação ao seu trabalho, atrapalha muito a sua leitura para saber se aquele conteúdo realmente foi interessante para os seus futuros clientes, se era aquilo que os seus futuros clientes queriam ver. O Instagram lhe dá algumas métricas sobre o crescimento do seu perfil, sobre os conteúdos que você está postando e se tem família, amigos interferindo nessa métrica, você nunca vai saber se você está acertando ou se você está errando, tá? Então é importante separar porque no seu Instagram profissional você vai ter clientes, pessoas da área de repente, mas principalmente você vai atrair possíveis clientes e quando você tiver uma curtida, um comentário, alguém compartilhando, você vai saber que são pessoas interessadas realmente no seu trabalho e não pessoas que gostam de você, tá? Então é importante separar para que esse envolvimento de família e amigos não atrapalhe o crescimento da sua parte profissional, que é o que te interessa já que você está divulgando o seu trabalho no Instagram. Outro ponto importante é o que você posta. Pense nos seus conteúdos. Para quem você está postando? Para as suas colegas de faculdade? Para as pessoas da área da consultoria? Ou para os seus clientes de consultoria? O que você está postando? É o que um dono de restaurante gostaria de ler? Tem despertado o interesse desse dono de estabelecimento? Então é importante você analisar o conteúdo da sua postagem porque às vezes o seu Instagram não está funcionando, mas porque as suas postagens não chamam a atenção de donos de estabelecimentos. Está chamando a atenção de pessoas erradas. E você vai perceber isso facilmente olhando quem curtiu. Se foi amigas nutricionistas que curtiu, é porque você está atraindo esse público. Então você está usando a linguagem errada. Tá? Então cuidado com o que você posta. O que um dono de cliente gostaria de ler nesse momento? Como reduzir desperdício? Como melhorar as vendas? Como ter um cardápio que vende? Como atender a fiscalização sanitária? Como prevenir o Covid no estabelecimento dele? Agora se você estiver falando assim, ah, o que é a consultoria? Por que atuar como consultor de alimentos? Você não está atraindo o dono de estabelecimento, você está atraindo outras consultoras, outros profissionais. Confundiu o público, o seu Instagram já vai dar errado. Eu vi uma postagem, até comentei numa aula, alguém postou assim, alguma seguidora postou assim. Quais erros devem ser evitados no pop? Para o dono do estabelecimento, primeiro, ele não sabe nem o que é pop. Segundo, ele muito menos sabe que erros que tem que ser evitado no pop. Então esse conteúdo já não atraiu o dono do restaurante. Atraiu eu, consultora, que eu falo, nossa, que erro que tem que ser evitado no pop? Deixa eu ler isso aqui. Só que a amiga consultora curtindo sua postagem não enche o seu bolso. Não fecha contrato com você. Então curtida, seguidores, é bacana ter, mas desde que sejam clientes em potencial. Senão você está perdendo seu tempo com o seu Instagram. Tá? Sinto muito lhe dizer isso. Mas acerte nas suas postagens. Acerte o público que você quer que veja a sua postagem, curta a sua postagem, se interesse pelo que você está falando, te chame no direct para receber uma visita sua no estabelecimento. Outra coisa importante é ter frequência. Se você não está ali todos os dias, ou várias vezes na semana postando, as pessoas vão esquecer que o seu Instagram existe. Ah, eu quero muito que meu Instagram funcione. Quando que você postou para utilizar? Já faz uns 15 dias. Você está olhando todo dia o que aquela pessoa que você gosta posta. E você não posta para ninguém ver. Aí não adianta. E mais uma dica que eu posso te dar. Siga estabelecimentos que você quer que te sigam. Se relacione com esses estabelecimentos. Comente, curte, sabe? Mostre que você existe. Aborde pelo direct. Se apresente, fale do seu trabalho. O seu Instagram precisa ser notado. E, claro, use os stories também para falar das suas soluções. Então, aqui são algumas dicas rápidas e simples só para você entender se o seu Instagram está funcionando ou não. E, principalmente, para te mostrar a importância de ter contas separadas. Sua família não quer saber de consultoria, mas ela quer saber que você foi para a praia. Então, tenha o seu Instagram pessoal para os seus amigos, os seus familiares continuarem interagindo com você. E tenha o seu Instagram profissional para você se relacionar com seus clientes, com pessoas da área, com donos de estabelecimentos que possam se interessar pelo seu trabalho a partir daquilo que você posta na rede social. Então, é super importante, sim, separar. Porque no seu Instagram profissional, você vai ter ações que não tem nada a ver com as ações que você tem no seu Instagram pessoal. Por exemplo, no seu Instagram pessoal, se você quiser ficar dois meses sem postar nada, tudo bem. Agora, no seu Instagram profissional, você não pode fazer isso. Porque senão as pessoas simplesmente esquecem que você existe. Porque senão as pessoas simplesmente esquecem que você existe. E vão procurar um outro Instagram que vai tampar esse buraco que você não está preenchendo com o seu conteúdo. Então, é isso. Ficou com alguma dúvida sobre Instagram? Deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. E, claro, não se esquece. Se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você por aqui, tá? Até o próximo.